Saideira, 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 saideira. Ai, Saideira, você é tão maravilhoso! É, a pessoa fala mesmo que eu sou assim, né? Ai, meu amor, não demora muito pra aparecer lá, eu vou morrer de saudade de você. Não, mas eu não demoro, não, por mim eu nem saí de lá, gente. Meu gatinho! Minha gatona! Ai, meu cachorrinho! Minha cadelinha! Ai, meu viadinho! Ah, piadinho? Não, aí, 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 aí estranhei, né? Tchau, sai, sai! Tchau, coisa linda! Ai, meu Deus, sai! Ai, meu Deus, sai! Saideira! Sou eu! O que é, cara? Senta aí! Você tá namorando aquela menina? Não, eu tô namorando! Ah, tá vendo o meu chave aqui? Que isso, rapaz, eu sou homem namorando! Eu sou, eu sou de vários, eu tô pegando, entendeu? Eu tô pegando!